Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Nessa aula que nós vamos utilizar o nosso osciloscópio maravilhoso DHO 802 que você pode adquirir lá na Reolink do meu amigo Moacir. O link dele está aí na descrição do vídeo. Você pode usar o código BURGOS10 para obter 10% de desconto não somente nesse osciloscópio como também em todos os osciloscópios da linha Rigol que eles possuem à venda. Então vale muito a pena você ter um osciloscópio de alta qualidade para equipar o seu laboratório, a sua oficina, a sua bancada de eletrônica seja de conserto ou de projetos, tá bom? Pessoal, nós vamos estudar o comportamento das fontes chaveadas em relação à frequência e transferência de energia usando cargas diferentes. Então tem uma fonte chaveada aqui, a gente vai fazer isso na fonte do tipo flyback que é aquela fonte que utiliza um transistor MOSFET chaveador e o transformador chopper que vai fornecer as tensões para o secundário. No caso dessa placa aqui, a gente tem uma fonte dessa, que é esse chopper e esse circuito integrado aqui. Esse circuito integrado tem o oscilador de PWM e o MOSFET embutido porque é uma fonte de consumo relativamente baixo, então o MOSFET pode ser localizado dentro do CI gerador de PWM. como ele poderia estar fora, ele poderia estar separado. Então para testar essa fonte, a frequência dela, a frequência que ela trabalha e a transferência de energia, nós vamos utilizar quatro cargas diferentes. A primeira carga é sem carga, sem ligar nada aqui na saída da fonte. A segunda, a gente vai usar uma carga pequena, que vai ser essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui é de 110 volts, então se eu ligá-la numa fonte de 12 volts, ela vai apresentar uma resistência alta, portanto ela vai funcionar com uma carga pequena, de pouco consumo. Uma carga média, que vai ser essa lâmpada de 12 volts por 5 watts, por 15 watts, desculpa. Então essa aqui vai ser a carga média e uma carga relativamente grande, que é essa. Essa é uma lâmpada de 12 volts, porém ela é de 40 watts. Então a gente vai ver cargas diferentes, como se comporta esta fonte. Como é que a gente vai fazer a medição dela? A gente vai usar o osciloscópio, eu vou calibrar o osciloscópio, mostrar para vocês como é que a gente calibra para medir o funcionamento dela, da fonte estilo flyback. Pessoal, mas antes disso, se você gosta de fonte chaveada, circuito inverter, que fazem parte de todos os aparelhos eletrônicos atuais, então não perca um combo de nove cursos que a gente tem, no primeiro link é na descrição do vídeo, esses nove cursos que a gente tem aí, são cursos de fonte chaveada e circuito inverter também. Você vai aprender as técnicas de funcionamento e conserto dessas fontes. Porque fonte chaveada e circuito inverter, hoje em dia, se usa em todo o equipamento eletrônico. E também tem promoção na nossa loja virtual, 50% de desconto até a metade do mês de agosto. Aproveita lá, entra lá na nossa loja, burguseletronica.com.br, está aí na descrição do vídeo. Tá bom? Pessoal, e se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal, toque o sino da notificação. E se você gosta do nosso conteúdo, quer remunerar esse trabalho, e pode, não é obrigatório, você pode fazer uma doação via depósito ou PIX, os dados estão aí na descrição, ou então você pode fazer, se tornar membro do canal, e a gente oferece para os membros vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões, você que já é nosso membro, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Tá bom? Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar esse osciloscópio para a gente conseguir testar o comportamento dessa fonte. Vamos lá ver como é que a gente ajusta o osciloscópio para medir o sinal de uma fonte do tipo flyback. Então vou colocar aqui na tela para vocês, aqui ó, a tela do osciloscópio. Então nós vamos ajustar primeiramente o canal, que a gente vai usar o canal 1, a gente clica aqui e abre ele. A ponteira de prova, a gente vai usar a ponteira aqui ó, em vezes 10, vezes 10 ou 10 vezes. A entrada eu vou colocar em AC. A tensão da escala, aqui eu tenho 2 volts para cima e 2 volts para baixo. Seria 20 volts para cima e 20 para baixo. Por que 20? Porque você tem o fator de multiplicação da ponteira. Só que como a tensão ali é maior do que 40 volts, que seria daqui para cá, eu vou aumentar a escala. Eu vou aumentar, vou colocar na escala maior que nós temos, que é e ó, vamos ver, beleza. Então aqui nós temos 400 volts aqui para cima e 400 para baixo. Total, 800 volts de cima abaixo, tá bom? Ah, e aqui não tem o fator de multiplicação da escala porque ele já está colocado aqui ó. Tá? Inclusive aquela hora, eu mostrei para vocês ó, fazendo uma retificação, ó, estava assim né, na verdade é 2 volts para cima e 2 para baixo, é 4, porque o fator de multiplicação da ponta já entrou aqui ó. Então a gente vai aumentar a escala para maior que ele tem, que é 400 para cima e 400 para baixo. Tá bom? Muito bem, eu posso fechar isso aqui. agora eu vou na opção de amostragem, que é aqui ó. Eu vou colocar esse valor em Memor Depth, que é a memória profunda, vou colocar em 10 MB, tá? E vou colocar aqui o modo de aquisição da onda, vou deixar no normal e eu vou colocar aqui também a base de tempo, vai ficar esse daqui por enquanto, 2 microsegundos e depois se precisar a gente ajeita, tá? A gente ajusta. Então o osciloscópio já está pronto para receber o teste, então voltando aqui ó, muito bem, voltando, o osciloscópio já está ajustado, a ponteira está em vezes 10, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o negativo da ponteira no negativo do capacitor de filtro da fonte, que é aqui ó, e o terminal vivo da ponteira eu vou colocar no dreno do mosfete chaveador dessa fonte. Mas o mosfete chaveador está dentro do integrado, mas ele tem um pino ligado nesse diodo aqui ó, esse diodo aqui, bem aqui nessa posição, é o diodo do snubber. O diodo do snubber é o diodo que o anodo dele vai ligado entre o dreno do mosfete e o chopper, então eu posso colocar aqui ó, dá na mesma. Então eu vou colocar no diodo que está conectado no dreno do mosfete, tá bom? Então já está pronto aqui para a gente medir o comportamento da fonte, inicialmente eu vou colocar a fonte para funcionar sem carga externa, ela tem uma carga aqui, uma carga pequena, as fontes chaveadas normalmente tem uma carga pequena na saída dela, mas eu não vou colocar nenhuma carga externa de momento. Eu vou ligar a fonte do jeito que está e depois nós vamos ver a forma de onda que ela vai apresentar, então vamos lá, ligando aqui a fonte na tomada elétrica, muito bem, e aqui a gente já começou a ver uma certa forma de onda, eu vou fazer um ajuste aqui ó, vou fazer um ajuste e vou mostrar para vocês numa tela ampliada, aqui ó. Uma tela ampliada, então pessoal, primeiro a transferência de energia, eu vou travar ela aqui ó, então a primeira transferência de energia, aqui é o transistor conduzindo, aqui ele cortado ó, daqui para cá o transistor está cortado, aqui ele conduzindo, o mosfete conduzindo, aqui cortado, tá? Então nós vamos ver a frequência que essa fonte está trabalhando, esses pulsos aqui ó, então o que acontece? Quando o transistor está conduzindo e ele corta, a gente tem um pequeno pulso aqui em cima, umas oscilações, essas oscilações são causadas pela indutância parasita, ou indutância de fuga, e a capacitância do próprio mosfete, esse intervalo aqui é transferência de energia do primário para o secundário, aqui acabou a energia, nós temos uma oscilação causada pelo chopper e pela capacitância do mosfete, e aqui, durante essa oscilação, no terminal, na parte mais baixa da oscilação, o mosfete volta a conduzir, tá? Por que que eles colocam o mosfete para conduzir na parte de baixo da oscilação? É pelo seguinte, porque daqui de cima até embaixo, daqui desse ponto até embaixo, tem uma grande diferença de potencial, então quando o transistor vai conduzir, ele passa da tensão mais alta no dreno para a tensão baixa, ele dá um pico, ele dá um pulo de tensão do máximo para baixo, isso gera ruído, isso gera estresse de chaveamento, agora, se você fizer com que ele chaveie a partir de uma tensão menor, ele vai descer a partir de uma tensão menor, você vai ter menos estresse, e você vai ter menos ruído, ruído de chaveamento, tá bom? Por isso que o transistor começa a conduzir daqui, desse ponto, tá? Então aqui, transferência de energia, aqui é oscilação, volta a conduzir, corta o transistor, transfere a energia para o secundário, oscila, volta a conduzir, tá? Bom, a frequência desses pulsos aqui, ó, vamos colocar aqui, medida, horizontal, a frequência em torno de 105 kHz, ó, sem consumo, em torno de 105 kHz, não tem consumo, mas essa é a frequência desses pulsos aqui, tá? Agora deixa eu mostrar para vocês um negócio bem curioso, olha só, olha só, Olha, olha só o que acontece aqui, ó. Aqui, a fonte gera uns pulsos, aqui ela fica desligada, aqui ela gera uns pulsos, fica desligada, gera uns pulsos e fica desligada. Esses pulsos que ela gera, é uma sequência de burst, um trem de pulsos, tá? Então, trem de pulsos, né? Um termo técnico em inglês que a gente usa, chama-se burst. Então aqui a gente tem um burst, aqui tem outro burst, aqui tem outro burst. Sequência de pulsos. Essa sequência de pulsos que ela gera, é só para manter ela funcionando, ó, tá vendo a sequência de pulsos aqui, ó? Então ela gera essa sequência de pulsos aqui, para manter o capacitor de filtro com uma carga, com uma tensão. Depois ela desliga, depois ela liga de novo, gera uma outra sequência de pulsos e desliga. Olha só. Ela gera uma sequência de pulsos, desliga, gera uma sequência de pulsos e desliga. Então, nesse caso, ela está funcionando no modo burst, o modo de menor consumo possível. Vamos ver a frequência aqui, ó. Olha, a frequência diminuiu para 366 Hz, é isso mesmo? 368 Hz? Na verdade, não. É que a distância entre os pulsos de burst, a frequência entre uma sequência de pulsos e outra, é essa aqui, ó, 368. Olha o tempo aqui, alguns milissegundos, tá? Entre uma sequência de pulsos e a outra. Então aqui a gente está medindo a frequência dos bursts, de um burst para outro. Agora, dentro de cada sequência de pulsos, a gente tem o 105 kHz, que é a frequência desses pulsos aqui. Então, quer dizer que ela gera uma sequência de 105 kHz, depois desliga, depois gera outra sequência de 105 kHz, desliga, gera outra sequência, para manter o capacitor lá com a tensão necessária para o funcionamento da fonte, tá? O capacitor de filtro. Então, sem carga, ela funciona no modo burst, tá bom? Gera uma sequência de pulsos, para, gera outra sequência, para, gera outra sequência e assim por diante. Legal? Legal. Então, vamos... Então aqui é o modo sem carga, ela funciona no modo burst. Sequência de pulsos, para, gera outra sequência e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos introduzir carga. Vamos introduzir uma carga aqui na saída. Vamos começar... Pela menor carga, menor consumo. Essa lâmpada aqui, nós vamos conectar... Ela aqui na saída da fonte. E aí já mudou alguma coisa. Você não vai ver a lâmpada acesa, porque aí essa fonte aí é só 5 volts, né? Então, ó, já mudou alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Ó, já mudou. Vou fazer aqui um... Vou fazer aqui um trigger. Então, a sequência aqui já é outra. Vamos ver. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Ó, aqui, ó... Eu tenho o transistor ligado, desligado, oscilação, transfere energia, oscilação de novo, mais de frequência mais baixa. E aqui ele volta a conduzir, ó. Para de conduzir, gera uma sequência de pulsos aqui pela imutância parasita. Volta, volta, transistor aqui desligado, transfere energia para o secundário, oscila e o transistor liga de novo. Então, ó, vamos ver como é que ficou a frequência daqui para cá agora, né? Desses pulsos. Vamos lá, vamos colocar para rodar. Vamos ver a frequência aqui, ó. Ó, já aumentou a frequência, tá vendo? Já aumentou para 128 kHz, que agora eu tenho uma carga consumindo alguma coisa, mas essa carga consome pouco. Então, a frequência aumentou em relação a quando estava sem carga. E agora vamos ver aqui, ó, a distância entre os pulsos, ó. Tá vendo, ó? Aqui a gente tem, ó, uma sequência de pulsos diminui, uma sequência de pulsos diminui. Então, quer dizer que aqui ela também está trabalhando quase que no modo burst. Ó, e agora a frequência aumentou, era 358 Hz, quando não tinha carga. Agora, com carga, a distância entre cada sequência de pulsos é numa frequência de 6 kHz. Tá bom? Então, a frequência aqui entre os trens de pulsos aumentaram, tá? Aumentou a frequência, tá bom? Diminuiu o intervalo entre os trens de pulsos. Aumentou a frequência, quer dizer que diminuiu o intervalo entre eles. Tá? E cada sequência de pulsos dessa tem 128 kHz. Tá bom? Então, aqui a fonte funcionando quase no modo burst. Quase, quase no modo burst. Beleza. Então, agora nós vamos conectar, ó, vamos aqui, ó. Nós vamos conectar outra carga. Vamos tirar isso daqui. Vamos lá. Agora a gente vai tirar essa carga aqui, ó. Que é uma carga pequena. Nós vamos colocar uma carga mediana. Aqui está sem carga de novo. Nós vamos colocar uma carga média. Que é essa lâmpada aqui, ó. Vamos colocar aqui. Acendeu a lâmpada. Olha lá. Já mudou o comportamento da fonte. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Já mudou o comportamento. A gente já tem aqui, ó. Uma onda mais estável. A gente tem aqui, ó. Transistor funcionando. Transistor cortado. Pulsos devido à indutância parasita e a capacitância. Transfere energia para o secundário. Oscila. E no vale de uma das oscilações, na parte de baixo, o transistor volta a conduzir. Aqui ele corta. Então vamos ver a frequência agora desses pulsos, ó. A frequência agora é 58 kHz, ó. Está vendo? 58 kHz. Agora eu tenho uma frequência 58 kHz e a transferência de energia é essa parte aqui, ó. Do primário para o secundário. Bom? Muito bem. Então essa aqui é com uma carga mediana. Então cada intervalo desse que o transistor corta, daqui para cá, que é a transferência de energia do primário para o secundário. Aqui a energia acabou. O primário oscila devido à indutância do Chopper e a capacitância do transistor. Depois ele volta a funcionar. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos testá-lo com outra carga. Nós vamos testar a fonte agora com outra carga. Agora nós vamos tirar essa carga que está aqui. Uma carga mediana. Ó. Voltou para o modo Burst, a fonte. Sem consumo. Ou quase sem consumo. Nós vamos colocar uma carga maior agora. Uma lâmpada que consome mais. A lâmpada, ó lá. Acendeu. Olha que interessante. Como ficou agora a tensão do secundário. Vamos lá? Olha lá. Bom, a primeira coisa que eu posso observar é que o intervalo entre os pulsos diminuiu. Daqui para cá ficou menor. Isso quer dizer que a frequência deve ter aumentado. Vamos ver? A frequência aumentou. Era 58 kHz. Era 58 kHz. Foi para 65 kHz. E agora percebam que aqui você tem um transistor conduzindo por mais tempo do que no caso anterior. Para armazenar mais energia no chopper. E aqui na hora que corta, você tem uma oscilação aqui maior. E observem. Um tempo maior de transferência de energia do primário para o secundário. Ó. Aqui um tempo maior de transferência de energia do primário para o secundário. E a gente quase não tem mais aquela oscilação. Então, aqui que seria o primeiro ciclo da oscilação, o MOSFET já liga. Tá? Então, percebam que aqui a gente tem um tempo maior de condução do transistor. E um tempo maior de transferência de energia do primário para o secundário. Porque a carga demanda mais energia. Tá bom? Porém, os ciclos diminuíram. Ficaram mais curtos. Se os ciclos ficaram mais curtos, significa que a frequência ficou mais alta. Tá bom? Então, numa ponte chaveada, desse tipo, né? Tipo flyback. Quanto maior a carga que você coloca na saída, é claro que tem limites. Menor vai ser o ciclo. Portanto, maior a frequência. Mais tempo o transistor vai ficar conduzindo. E mais tempo o transformador vai transferir energia do primário para o secundário. Tá vendo aqui, ó. Aqui a transferência de energia do primário para o secundário. Não há margem para aquela oscilação, tá? Então, a energia é transferida aqui. Quando vai começar a oscilação, o MOSFET já tem que conduzir de novo. Tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Onde nós vimos que o transformador funciona de maneira diferente de acordo com o consumo da fonte. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aqui numa próxima aula. Tchau. Tchau.